Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com notícias relevantes no campo da economia, da política, da geopolítica, da posição do Brasil perante a América Latina, perante o mundo, que estão sendo reverberadas pelos veículos de comunicação e também pelas redes sociais. Infelizmente, nós temos também muitas insanidades no meio desses debates, dessas notícias todas, mas também não é para menos. A gente vai ter muito trabalho para curar esse problema aqui no Brasil, porque nós tivemos muitos anos de intoxicação nas redes, nas informações, muitos personagens eclodiram no meio dessa história e alguns não têm o menor pudor de se apresentarem de uma forma absolutamente ridicularizável, para dizer o mínimo, e eu compartilharei com vocês algumas dessas situações. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, recomende, compartilhe e participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui, antes de entrarmos no ar para bater um papo ao vivo com vocês. Não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha também. Lembrando que nós temos também o nosso clube de membros, que é uma ferramenta que o YouTube coloca à disposição de você, que curte os canais, curte os portais que tem na internet, para você ficar mais integrado e você prestigiar também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, lendo os comentários de vocês, eu vi muitas solicitações para comentar a ida do Dallagnol ontem no Roda Viva. Eu confesso a vocês que eu acho esse personagem, a essa altura do campeonato, absolutamente irrelevante. Ele está sofrendo ali as suas sanções, está indo também para o lixo da história, mas quando ele é entrevistado num canal, é muito importante que os jornalistas consigam extrair o máximo de informações e de reflexões para o público, de uma maneira geral, de como nós temos figuras que comandaram estruturas da República Brasileira, que tem uma espécie de indigência intelectual. Porque quando a pessoa não consegue discernir de uma forma muito clara uma posição de outra posição, uma posição política de outra, isso revela muitas coisas. Por isso que eu sempre convido a vocês aqui no nosso portal, quando vocês veem, vocês escutam uma opinião de alguém que é absolutamente inclassificável, você concorda com aquele sujeito em muitas coisas, você deve ligar o seu próprio sinal de alerta. Então, vamos colocar aqui do que eu estou falando para chegar nas outras questões também que eu quero advertir, quero pedir a reflexão de vocês. Vamos ver o que ele disse ontem sobre a diferença de Lula e Bolsonaro. Avaliando Lula, avaliando Bolsonaro, eu não penso duas vezes em defender Bolsonaro contra Lula. Lula tem uma concepção que eu acho totalmente errada de mundo. Lula traz uma imagem de um Estado totalizador, um Estado que entra nas liberdades. Ai, ai. Gente, quando alguém diz que a visão de mundo de Bolsonaro é superior à visão de mundo de Lula, a gente tem um problema sério. Mas o que a gente vai exigir, como eu falei para vocês? Quando essas pessoas começaram a se bandear para o lado do bolsonarismo de uma maneira muito clara, aí a corrupção moral ficou muito evidente. Não é possível que eles ignorem ou tivessem ignorado os problemas criminais, a malversação de recursos públicos, de gabinetes do clã Bolsonaro, um enriquecimento ilícito dessa gente, é quando eles começaram a se aproximar. Logo, os paladinos da lei, da justiça, enfim. Então, isso denota muitas coisas. E aí, uma declaração dessa fecha com chave de ouro, né? Quem é esse personagem. Bom, então tá aí o comentário, né? Não dá para a gente chover mais no molhado. Agora, o problema dele é com a justiça e com o lixo da história. Bom, notícias de hoje. Lula defende integração e legado da Unasul em reunião com líderes da América do Sul. Na abertura de cúpula, presidente afirma que interesses que unem países estão acima de divergências ideológicas. Gente, isso é um clássico nas relações internacionais. Se os países não conseguissem se unir para uma convergência de interesses comuns que sejam benéficos ao planeta em função de diferenças internas de várias naturezas na cultura de cada país, na formação do Estado de cada país, nós não teríamos nenhum tipo de unidade para fazer absolutamente nada, de resolver problema nenhum no planeta. Por isso, essas instituições surgiram. E é por isso que o presidente do nosso país está querendo um protagonismo maior da região da América do Sul. Quando o Lula tenta se colocar como o país, colocar o Brasil como o país líder da América Latina, isso não é pouca coisa, porque esse bloco pode interferir na geopolítica do planeta. Porque hoje nós não temos capacidade nenhuma, nós somos satélites, os países da América Latina das grandes potências. A gente aqui funciona como apenas um território para a exploração de commodities e de obediência a seus desejos geopolíticos. Então, está sendo muito interessante que esse debate esteja vindo à tona, contrastando com os anos que nós passamos aqui de obscurantismo do Brasil ter assumido a postura de párea, de ter assumido a postura de inservível perante o mundo na gestão, se é que a gente pode chamar, do ex-presidente da República, que eu estou evitando até de citar o nome aqui. Bom, e aí a gente tem outra notícia aqui do Estadão. Lula propõe criação de moeda comum para comércio na América do Sul. O presidente disse em reunião com líderes sul-americanos no Itamaraty que medida ajudaria a reduzir a dependência de divisas com dólar. Olha só, essas posições de Lula, elas são desafiadoras, elas afirmam uma soberania nacional, uma independência do Brasil, do continente, em relação a todo um processo histórico de dominação que nós sofremos aqui dos continentes europeu, do continente europeu e também dos Estados Unidos da América. Então, isso tudo faz levantar muitas preocupações de um modo geral de que o governo Lula não terá muitas facilidades partindo de Washington em relação ao Brasil. Eles não estão indiferentes a essas coisas que estão acontecendo aqui, não. Para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo que está acontecendo essa cúpula, os Estados Unidos mandaram, conforme diz o Estadão, generais ao Brasil conversar com o governo Lula para deter a ameaça chinesa, entre aspas. Então, eles mandaram aqui, na linha fina aqui, a gente tem o seguinte texto. Após o presidente decidir que o exército tinha de convidar chineses para seminário, porque é questão de segurança, então o Lula sugeriu também que a China, como um grande parceiro comercial, estivesse presente nessas discussões. Bom, Laura Richardson e William L. Trigpen chegaram à Brasília e se reuniram com os comandantes das três forças armadas e com o ministro da defesa em busca de acordos de cooperação. Então, eles não estão de bobeira, não, tá, gente? Está aqui um tweet aqui da senhora Richard, Richardson, Laura Richardson, né? Falando sobre esse encontro aqui no Brasil. Aqui tem uma foto aqui dos militares norte-americanos junto com os militares brasileiros. Então, eles não estão indiferentes às coisas que estão acontecendo no Brasil. Isso faz com que o governo Lula também tenha muita atenção, muita prudência na condução de alguns assuntos, porque algumas situações servem como justificativa para a corrosão interna de governos. Os norte-americanos, eles nunca tiveram o menor pudor de fazer qualquer interferência em qualquer país do mundo de uma forma ardilosa, né? Diríamos assim, no campo da geopolítica, no campo das articulações não bélicas e quando as coisas não funcionaram para eles nesse, no sentido da política, eles sempre partiram para a força bruta mesmo, a força militar, né? E aí, nesse contexto, a visita ou a vinda de maduro para o Brasil contribui para a acirramenta de uma série de discursos, né? Sobretudo aqueles capitaneados pelos intoxicados, pelos insanos. E aí, aquela coisa que eu falei para vocês no começo, se você está concordando com tudo que essa gente está dizendo, olha, é melhor você repensar, porque tem muitas notícias que estão, muitas opiniões intoxicadas que estão na superfície. É necessário que a gente sempre dê um mergulho, né? E aí, eu não estou defendendo regime de país nenhum, não estou defendendo sistema político de país nenhum, não estou defendendo nenhum personagem especificamente. Eu estou mostrando aqui no nosso portal que nada acontece por acaso. A geopolítica é um jogo grande, é um jogo onde se apresenta para a opinião uma fachada quando os interesses que estão por trás estão em um outro patamar. Então, nada como você ter opinião pública a seu favor para você conseguir os interesses, os seus interesses por trás de uma maneira mais efetiva. Então, nós vimos ontem com a vinda de Maduro para o Brasil que a extrema-direita do Brasil se manifestou de uma forma muito contundente. Dudu Bananinho publicou um vídeo aqui dizendo que o Maduro está sendo caçado, né? Que tem uma oferta de 15 milhões de dólares pela cabeça dele. Bom, isso vai acender aí a ganância de muito criminoso no Brasil, né? Muita gente querendo ganhar os 15 milhões de dólares, né? E vimos também o deputado Nicolas. Aliás, gente, todos os deputados bolsonaristas começaram a fazer uma série de bravatas e as coisas vão para o campo do ridículo. E aí eu te digo, meu amigo, se tem gente que acredita nessa gente, está complicado aqui, né? Ele escreveu, Nicolas, um ofício para o gabinete da excelentíssima senhora Elizabeth Frauley, Bagley, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Então, ele diz no final da história, ele está dizendo para a embaixada que, informando o paradeiro do Maduro, quer dizer, os americanos não sabem que o Maduro está no Brasil, o Nicolas está informando aqui e dizendo, pede providências, o que eles vão fazer? Será que esses militares estão aqui no Brasil? Eles vão prender o Maduro? É isso que ele está querendo? Pois bem, mas aí você nivela, né? outras criaturas nesse mesmo tipo de insanidade. O Marcos Duval, aí tem o General Morão, o Damares, a fauna é muito ampla, né? E aí, meu amigo, mais uma vez, né? Tenha muito cuidado se você estiver reproduzindo esses mesmos discursos. O buraco é muito mais embaixo. E a gente vê a figura aqui do Zé Trovão, o paladino, antidrogas, né? Ele deve conhecer bem esse assunto, né? Então, ele diz o seguinte... Nós enviamos uma nota de repúdio e um informativo à Embaixada Americana no Brasil sobre a presença do ditador comunista, bandido, traficante, Nicolás Maduro. Estou aguardando uma resposta da Embaixada Americana que eu espero que tome. A Embaixada Americana vai responder o senhor mesmo, deputado. Fica aí tranquilo que o senhor vai ser bem informado disso aí. O que eles vão fazer? Eles vão mandar lá um avião aqui cheio de soldado aqui americano dentro do ditador brasileiro para prender o Maduro, porque o senhor e o Nicolas estão informando, né? Gente, quando eu levanto essas questões todas, sem entrar no mérito aqui, porque são questões aqui que estão muito contaminadas de uma maneira geral, sobre a Venezuela, eu vou só citar um fato para vocês, tá? Hugo Chávez, quando ele vira o presidente da Venezuela, um dos seus primeiros atos foi desprivatizar todo o sistema petroleiro que tinha sido entregue pelo Estado venezuelano a muitas empresas estrangeiras. Eu fui dar uma pesquisada aqui, eu achei o nome das empresas, tá? Quem explorava o petróleo na Venezuela eram várias empresas. A PDVs, a empresa venezuelana, ficou apenas com 10% da exploração do petróleo na bacia venezuelana. As empresas eram seis empresas americanas. A Mobil, a Neron, Dupont Conoco, a Moco, LLNA e a Benton dos Estados Unidos. A Veba da Alemanha, a F da França, a Brit Petróleo da Inglaterra, a Nipon do Japão, a Maxos da Argentina, a Norsa e do Canadá, a China NPC da China, a China e Repisol e a Repisol da Espanha. Todo mundo estava deitando e rolando na Venezuela. Então, quando essa realidade mudou, estranhamente, os governos venezuelanos passaram a ser nocivos para o planeta, né? Tudo para reverter esse processo que foi feito ali na Venezuela e as situações geopolíticas nós todos conhecemos. O bloqueio, a tentativa de destituição do governo. E é muito importante que haja uma massificação de informações que aquele regime é um regime muito ruim para aquele povo, que aquele regime fere direitos humanos e coisas e que tais, para poder destituir aquele governo e reverter todas essas situações econômicas. Bom, eu estou apenas apresentando fatos para vocês, para as pessoas ainda que não conheciam esse tipo de assunto. Porque, às vezes, você quando joga algumas informações assim, a pessoa acha que você está passando pano, que você está ignorando fatos, que você não tem sensibilidade, você é contra direitos humanos, que você não está enxergando. E eu quero sempre chamar a atenção, é para isso que o nosso espaço serve, né? De que as coisas nem sempre são como elas são apresentadas pela grande mídia de uma maneira geral. Sempre existem situações por trás dessa história e não existe ninguém santo no meio desse processo quando o assunto é geopolítico. E nós, como brasileiros, nós temos que ter a nossa altivez, a nossa autonomia, a nossa autodeterminação de podermos enxergar a realidade de uma maneira independente daquela que é apresentada para nós aqui durante tanto tempo pelos países que sempre dominaram os países periféricos, né? Gente, mais tarde eu volto aqui com vocês. Mande seus comentários aqui para o nosso portal, porque são muito importantes, tá bom? Um grande abraço. Até mais tarde. Tchau.